Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doi. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu estava pregando aqui uma série, Graça para Todos os Dias. E eu cheguei a uma conclusão. Essa série não vai parar tão cedo. Ela vai chegar, talvez, se esticar até o final do ano. E eu resolvi que eu vou, de vez em quando, dar uma interrompida nela para inserir algumas outras coisas no meio. E eu quero começar a pregar hoje uma série que talvez dure três semanas, um mês, não sei. Mas uma série sobre a ceia do Senhor. Você recebeu os elementos da ceia quando você entrou? Ok, você recebeu? Segura aí. Guarda aí, porque a gente vai celebrar a ceia um pouco mais tarde. Mas eu quero começar falando para você hoje sobre nós andarmos milagrosamente sadios através da ceia do Senhor. Deus, um dos benefícios da ceia é que ela fala para nós de cura. Ela fala para nós de saúde. Porque, aliás, melhor do que ser curado é você não ter enfermidade e andar em saúde plena. Muito melhor do que ser curado. Fica doente e ser curado. Fica doente e ser curado. Melhor do que isso é você andar em saúde plena. E um dos objetivos, um dos benefícios da ceia é essa questão da saúde, a questão da cura. Por isso a gente até cantou aqui Um milagre pode acontecer. E eu tenho certeza que vai acontecer um milagre aqui hoje. Se você entrou aqui trazendo alguma enfermidade você vai sair daqui já curado ou num processo de cura. Com certeza. Deus vai iniciar isso na sua vida hoje. Primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui para a gente participar da ceia e entender sobre a ceia é que Deus te ama profundamente, tremendamente, incondicionalmente. Ele não te ama por causa de alguma tarefa cumprida por causa de algum desempenho realizado por causa de algum atributo que você tenha por causa de alguma virtude que você possua Ele te ama incondicionalmente profundamente E Ele planejou o melhor para você Deus planejou uma vida abençoada para você Nada de ruim que aconteça na sua vida tem origem em Deus Nada Nada de ruim que possa acontecer na vida do homem ou na face da terra tem origem em Deus porque Deus não tem nada de ruim para entregar para ninguém nem que Ele quisesse porque Deus Ele é amor porque Deus é bom e Ele não teria nada de ruim para entregar Nós precisamos ter essa primeira perspectiva e a bondade, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você em primeiro lugar é a salvação Isso é a primeira coisa A salvação A coisa mais importante o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa não é a cura de uma enfermidade não é uma reviravolta na sua vida financeira que vem do nada para, de repente, muita coisa O grande milagre que pode acontecer na vida do homem o primeiro milagre mais fantástico que pode acontecer é a salvação Esse é o milagre mais importante mas eu preciso entender que quando a Bíblia fala sobre salvação no Novo Testamento a palavra salvação ou os termos relacionados com salvação como salvo só tem duas palavras no grego sozo e sotéria sotéria vem de sozo e sozo pode parecer nome de tempero japonês mas não é é grego mesmo use sozo, sua comida vai ficar mais temperada não é nome de tempero japonês sozo no grego significa salvo no sentido de livre da possibilidade de ir para o inferno mas também significa se você procurar no dicionário de grego você vai encontrar essas definições não do grego moderno também do grego moderno mas em especial o grego bíblico que é um grego chamado grego koiné que é o grego da época de Jesus salvo, liberto ou seja, livre da possibilidade de ir para o inferno salvo, curado, liberto abençoado, próspero, vitorioso são conceitos que estão embutidos dentro do conceito da salvação ou seja, a coisa mais importante não é a cura, não é a prosperidade não é a vida abundante a coisa mais importante é a salvação é você saber que você tem uma vaga garantida no céu para a eternidade mas junto com essa salvação o Senhor quer que você receba também cura, prosperidade, vida abundante Ele quer destruir as obras do diabo na sua vida se é que elas ainda permanecem Ele quer destruir Jesus disse para isso o apóstolo João diz isso para isso Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo amém? não para deixar barato deixar por aí assim mesmo nesse mundo paulada dor, pedrada, sofrimento e quando a gente chegar no céu quem sabe aí sim nós viveremos uma vida abençoada não, Deus tem uma vida abençoada para você hoje e aqui quando a Bíblia diz crê no Senhor Jesus e será salvo, sozo salvo, curado, liberto próspero, abençoado, vitorioso tu e a tua casa tu e a tua casa Deus não quer só que você vá para o céu mas Ele quer que você tenha aqui nesse mundo uma mente sadia emoções equilibradas um corpo sadio uma família abençoada esse é o plano é o propósito de Deus para você amém? e Ele fez isso gratuitamente pela graça o pecado do primeiro Adão permitiu a entrada da morte e as suas consequências no mundo quando Adão pecou o primeiro Adão quando Ele e eu falo do primeiro porque a Bíblia fala de Jesus como sendo o último Adão a Bíblia não fala sobre um segundo ou sobre um terceiro fala sobre o primeiro e o último e por que só fala desses dois? o primeiro foi o representante de Deus do homem diante de Deus o primeiro representante do homem diante de Deus o último Adão Jesus também foi o último representante do homem diante de Deus não tem o outro não tem o segundo não tem o terceiro só esses dois o primeiro Adão o último Jesus o primeiro Adão quando Ele pecou Ele permitiu a entrada da morte e das suas consequências no mundo doenças miséria depressão todas essas coisas entraram como consequência da morte que veio como consequência do pecado se você parar para pensar o que é a miséria financeira se não um aspecto da morte é a morte do sistema financeiro é a morte das finanças do homem que vai levar a outras consequências maléficas malignas o que é uma enfermidade se não um pedacinho da morte tentando se estabelecer no nosso organismo no nosso corpo qualquer pessoa quando tem uma simples que a gente chama de gripe que não é gripe a maioria das pessoas não tem gripe tem só um simples resfriado quando alguém fica com um simples resfriado por que essa pessoa se trata? porque a gente já ouviu falar de pessoas que começaram com um simples resfriado que evoluiu para uma pneumonia que evoluiu para uma infecção generalizada e a pessoa empacotou morreu foi já era mas começou com uma coisa boba um pequeno vírus uma pequena bactéria que na verdade é o início de uma parte da morte que ele nos estabeleceu no nosso organismo isso tudo começou por causa do primeiro Adão mas o último Adão nos redimiu desse lixo amém nós somos redimidos pelo último Adão Jesus você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso por Jesus eu fui redimido amém significa que você foi liberto das consequências da morte trazidas para o mundo por causa do pecado de Adão isso foi trazido sobre a sua vida gratuitamente por Jesus Deus não criou o homem para morrer Deus criou o homem para viver eternamente sabe que a gente vai lendo a palavra estudando a palavra vai crescendo vai aprendendo mais houve uma época em que eu achava que Deus quando criou o homem criou o homem neutro que ele poderia enveredar por um caminho onde ele viveria eternamente ou ele poderia enveredar por um outro caminho onde ele encontraria a morte então Deus criou o homem neutro nem para viver nem para morrer mas neutro e ele de acordo com aquilo que ele viesse a vivenciar ele acabaria optando ou pela vida ou pela morte olha tem diante de você aí duas árvores a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal se você começa aqui é vida se você começa aqui é morte e o homem foi criado neutro mas depois de estudar a palavra e entender Deus não criou o homem para escolher entre a vida e a morte Deus criou o homem para viver eternamente Deus criou o ser humano para viver eternamente a morte não foi dada ao homem por Deus Deus não criou o homem para morrer porque Deus é vida e nele não há morte então ele não poderia criar o homem para morrer ele criou o homem para viver eternamente o pecado é que trouxe a morte para dentro da vida do homem mas o homem não foi criado para morrer se na verdade Adão não tivesse pecado ele e a turma toda que veio depois dele estariam vivos até hoje a gente estaria convidando olha esse fim de semana convidei Adão e Eva para ver que na igreja vão dar um testemunho e eu subi aqui a noite gente sou o irmão Adão prazer olha lá no Éden era uma benção está aqui minha mulher que não me deixa mentir fala aí Eva eu não é eu daí até hoje porque Deus não criou o homem para morrer Deus criou o homem para viver eternamente o pecado é que trouxe a morte para dentro do mundo quando você vai na palavra de Deus você vai ver o ministério de Jesus você vai perceber que Jesus tem relatado nos evangelhos 33 milagres o apóstolo João claro ele diz que Jesus fez muito mais do que isso que se todos os milagres que ele fez fossem registrados em livros nem as bibliotecas todas do mundo não ia caber em todos os livros do mundo é claro que ele estava falando de um contexto da época não é um contexto de hoje mas para a limitação que havia na época não havia a imprensa então ele diz olha ainda que registrassem todos os milagres em livros não ia caber em todos os livros que existem no mundo todos os milagres que Jesus fez ele fez muito mais do que 33 mas o Espírito Santo selecionou esses 33 que ficaram registrados nos evangelhos para nós tomamos conhecimento para a nossa edificação para o nosso aprendizado para o nosso entendimento da vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a nossa vida desses 33 24 são relacionados com cura de enfermidades isso aí dá mais de 70% mais de 70% dos milagres que Jesus realizou tem a ver com cura incluindo a libertação de espíritos opressores e ressurreição de mortos há certos milagres que Jesus fez que não implicou nada em cura de ninguém transformar água em vinho andar sobre as águas mas desses 33 24 mais de 70% tem a ver com a cura do homem isso tem um recado muito importante para nós Deus vê a questão da saúde como uma benção muito importante para a vida do ser humano o Senhor Jesus considerou isso aí como algo importantíssimo termos uma saúde que venha do céu uma saúde preservada uma saúde abençoada isso é algo que Deus considerou como muito importante agora você você precisa saber você sabia aliás é uma expressão que eu acho muito legal você sabia porque me lembra da rádio relógio rádio relógio quando eu era garoto quando eu era criança pequena lá em Barbacena rádio relógio você ligava de manhã e estava lá dando a hora certa de minuto em minuto a cada minuto ela dava a hora certa e ela ficava com um bipzinho a cada segundo bip 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 e entre um minuto e outro de vez em quando entrava um locutor que falava umas coisas dava notícias e tal mas tinha um que era o você sabia trazer umas informações assim preciosíssimas você sabia que a tartaruga de casco azul do oceano pacífico que vive em torno das ilhas do Havaí ela nada 368 quilômetros por dia caramba como é que eu consegui viver até hoje sem essa informação isso aí foi fundamental agora para a minha vida progredir você sabia que o beija-flor ele bate as asas 365 vezes por minuto meu Deus como é que eu não sabia disso até hoje como é que eu consegui viver sem essa informação até o dia de hoje então você sabia e eu quero dizer você sabia que não há ninguém desde a época de Jesus até o dia de hoje nunca houve nem há ninguém que tenha recebido de Deus a totalidade daquilo que ele pela graça nos oferece você sabia disso não há ninguém jamais houve alguém que tenha recebido da parte de Deus tudo aquilo que ele tem planejado para nos oferecer tudo aquilo que ele tem disponível para nos oferecer ninguém jamais uma das frases que Jesus uma das expressões que Jesus costumava usar para repreender os discípulos era homens de pequena fé Jesus os teus discípulos meu filho está terrivelmente endemoniado pedi que os teus discípulos fossem lá para quebrar o galho para resolver o problema e eles não conseguiram expulsar os demônios do meu filho homens de pequena fé vamos lá que eu vou resolver a parada vamos lá que eu vou resolver o problema Pedro vem pode andar vem sobre as águas Jesus pode vir e ele vem e a Bíblia diz que ele começou a afundar e quando ele começou a afundar Jesus olhou e disse homem de pequena fé porque duvidaste e a gente coitado de Pedro o cara andou sobre as águas e Jesus disse que ele tinha pequena fé e o que é pior a gente ainda critica Pedro porque Pedro duvidou ele estava andando sobre as águas e Pedro começou a afundar alguém aqui já andou sobre as águas então não critica o cara deixa o cara quieto você fica criticando o camarada você consegue entender que Pedro a Bíblia diz que Pedro começou a afundar mas que a lei da física diz que a gente não começa a afundar você mete o pé na água e você afunda feita uma batata podre vai para o fundo elas acham que a batata flutua não é mais se estiver podre você afunda feita uma chumbada de pescaria feita um pedaço de chumbo você afunda e Pedro começou a afundar e ainda assim Jesus olha para ele e diz homem de pequena fé porque você duvidou porque que você duvidou mas essa expressão que Jesus usava se você quisesse se a gente quisesse parafrasear ou refazer ou entender o que Jesus estava querendo dizer com essa expressão na verdade a gente poderia parafrasear e dizer que Jesus estava dizendo o seguinte porque que vocês tomam tão pouco daquilo que eu tenho para lhes oferecer porque que vocês recebem tão pouco daquilo que eu tenho para dar para vocês há muito mais a fonte é inesgotável ainda tem muito mais que pode ser recebido porque que vocês tomam tão pouco sabe o prazer de Jesus é ser drenado é ser sugado no seu poder por nós que cremos quando ele quando alguém crê muito pouco caramba tem tanto para ser dado e você está crendo por tão pouco creia creia você vai receber porque que vocês tomam tão pouco daquilo que eu tenho para oferecer para vocês agora se você tivesse que fazer uma escolha se você tivesse que fazer uma opção o que que você preferiria saúde sobrando a sua saúde para dar e vender mas grana curta não tenho dinheiro para realizar tudo que eu gostaria para fazer aquela viagem que eu planejei até para no BRT eu estou contando moeda mas pelo menos saúde eu tenho para dar e vender ou milhões no banco mas o corpo no leito de um hospital cansado doente opção A ou B ninguém quer B na verdade a opção melhor seria saúde para dar e vender e milhões no banco é porque eu estou tirando uma opção hipotética aqui de uma coisa ou outra mas o plano perfeito bom agradável de Deus para você é que você tenha saúde perfeita e milhões no banco ou debaixo do colchão não sei Deus quer você com saúde Ele não te criou para morrer muito menos para ficar enfermo Deus não te criou para você ficar agora na dependência de medicamentos que bom que os medicamentos existem que bom que os médicos estão aí a parada deles a praia deles o que eles fazem não é nada diferente do que a gente quer eles estão no mesmo lado que a gente os médicos não estão num lado diferente não é pecado e a médico não é errado não é falta de fé e a médico não é falta de fé a tomar remédio graças a Deus pelos remédios graças a Deus pelos médicos mas a vontade boa perfeita e agradável de Deus para você é que você tenha saúde plena amém gente é que você não fique dependendo de remédios agora veja só o seguinte eu disse para você no início aqui que a ceia tem muito a ver com a questão da saúde da cura mas há muitas pessoas na igreja de Jesus na igreja do Senhor Jesus ao redor da terra há muitas pessoas que por várias razões todas elas erradas mas por várias razões não participam da ceia do Senhor por vários motivos diferentes todos eles errados eu garanto para você eu garanto para você todos eles errados todos todas motivações erradas mentalidades pensamentos opiniões que vieram a partir de más interpretações da Bíblia de opiniões de homens e eu preciso entender veja bem o seguinte eu preciso entender que a ceia ela é do Senhor ela não é uma ceia da nova ela não é uma ceia da Assembleia de Deus ela não é uma ceia da Igreja Batista ela é uma ceia do Senhor se ela fosse uma ceia da Igreja da nova eu poderia fazer uma série de regras e quem está dentro da regra se encaixa na regra pode quem está fora da regra que eu bolei está fora porque eu bolei a regra porque a ceia é da nova então eu poderia dizer olha só pode participar da ceia quem tem mais de 1,75m é um critério é um critério quem aqui estaria fora ih é muita gente vamos baixar vamos baixar ficou muita gente ficou muita gente ficou muita gente fora vamos baixar 1,60m ok só quem tem mais de 1,60m quem tem menos está fora quem ficaria fora eita fé ainda sobrou um bocado de gente ainda tem um bocado de gente fora não, não, não então vamos vamos usar um outro critério só quem tem mais de 1,60m e está vestindo azul quem é que estaria fora ele disse de novo não veio de azul dia de ceia não veio de azul está fora eu poderia estabelecer as regras que eu quisesse porque se a ceia é da nova então ok então a nova nós vamos sentar os pastores eu, pastor Jorge Monteiro pastor Jorge Dautro pastor Café vamos juntar aqui os pastores vamos fazer aqui como é que o que você acha pastor Jorge quem pode participar da ceia quem é que não pode pastor Jorge me diz aí o que você acha só quem está dentro de grupo de conexão quem não está em grupo de conexão quem está ali afora isso são os critérios que a gente poderia bolar isso aí bolou um montão de critérios o problema é que a ceia não é da nova é do senhor então não são as minhas regras são as regras dele e para entender as regras dele eu preciso ir na palavra e interpretar direito a palavra porque a palavra em si não tem problema nenhum o problema é a interpretação a má interpretação da palavra gera confusão dentro da igreja gera problemas gera coisas seríssimas de erradas por má interpretação e nem é tão difícil interpretar bem a palavra nem é tão complicado assim mas ainda assim conseguem fazer más interpretações por não entender porque as pessoas acabam não participando da ceia porque elas acabam não entendendo que a ceia não é um ritual da igreja a ceia ela é uma bênção deixada por Jesus para nós e que nós participamos não porque temos essa ou aquela qualificação nós participamos pela fé não é porque eu tenho a qualificação A ou B não é porque eu já fiz curso não é porque eu sou batizado nas águas ah não você só pode participar da ceia se você é batizado nas águas só se você é membro dessa igreja tem carteira de membro pode participar não tem está fora você já é batizado nas águas ainda não está fora você já é casado de papel passado ou está só morando junto ok morando já 10 anos ainda não tem papel passado não pode está fora aonde é que eu encontro suporte bíblico para esse tipo de coisa ah não pastor e as crianças as crianças não podem aonde está escrito na bíblia que diz assim só os maiores de 18 anos ou os maiores de 15 onde é que está escrito isso eu acho engraçado isso porque a igreja diz não criança não pode e a igrejas pastores pregadores que nos criticam porque nós servimos aqui na igreja aqui na nova a gente serve a ceia para as crianças lá na geração nova aí pastor nos criticam estamos servindo a ceia sagrada do Senhor para as crianças pois é tinha que vir Jesus para estar no meio dessa turma para dizer sai da frente atrapalhão atrapalhador deixe vir as minhas criancinhas alô Pedro Tiago ô João abre aí os caras estão lá Pedro, Tiago e João sai moleque ô garoto sai da lá Tiago João sai da frente aí vinde a mim aí Jesus pega uma delas bota no colo e fala assim e vocês aí marmãs, barbudo tudo aí se não se tornar como uma dessas crianças vocês não vão nem entrar no reino dos céus aonde está escrito que não pode servir ser para a criança aonde está escrito isso quem é que determinou isso quem criou essa regra as pessoas não sabem nem responder é não 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 pastor porque a ceia é santa ela quer dizer que a criança não tem santidade para tomar né a criança é impura desgraçada capeta a gente participa da ceia pela fé não porque temos algum mérito porque já batizamos nas águas porque fizemos curso de batismo curso disso daquilo daquilo outro nós participamos pela fé não porque tem algum mérito porque eu já li a bíblia de cabo a rabo porque eu conheço versículos de cor porque eu já estou na igreja há tanto tempo porque eu sirvo na igreja do Senhor então eu posso participar da ceia aleluia não é porque você fala com esses R's e S's com a língua aí você não tem qualificação nenhuma nem eu é pela fé a gente participa da ceia pela fé as pessoas que estão no mundo elas estão adoecendo cada vez mais é impressionante é impressionante que se nós somos fruto como dizem os naturalistas de uma evolução biológica e social a miséria no mundo já tinha que ter acabado há muito tempo porque segundo os evolucionistas o ser humano existe há 14 milhões de anos em 14 milhões de anos será que a gente não conseguiu acabar com a miséria no mundo? quanto mais tempo a gente precisa não só de mais alguns aninhos pastor é só de mais alguns aninhos depois de 14 milhões a gente ainda precisa de mais o que? 3, 4, mil quantos mais? por que a miséria no mundo ainda não acabou? não é porque o homem vai conseguir fazer isso é porque o mundo jaz no maligno 14 milhões de anos segundo os evolucionistas 14 milhões de anos de evolução já era para o nosso corpo reconhecer bactérias e vírus e a gente não ter mais enfermidade alguma caramba, será que segundo a evolução segundo Darwin disse se nós viemos se nós viemos do macaco ou qualquer coisa parecida e em 14 milhões de anos a gente desenvolveu braço, perna, nariz sistema imunológico e tudo que há dentro e fora será que a gente não conseguiu desenvolver um sistema imunológico que evoluísse nesses 14 milhões de anos ao ponto de reconhecer essa bactéria quer me matar eu já estou pronto pode vir porque eu já tenho imunidade será que a gente não conseguiu chegar lá? por quê? porque na verdade nós não fomos evoluídos nós fomos criados e na verdade o que a gente precisa entender é que o mundo as pessoas no mundo estão cada vez mais doentes cada vez que a ciência descobre a cura para uma doença o diabo inventa uma nova eu me lembro quando ninguém jamais tinha ouvido falar de uma síndrome chamada AIDS no Brasil a gente chama de Sida eu me lembro o primeiro caso no Brasil eu trabalhei no hospital onde aconteceu o primeiro caso de AIDS aqui no Rio de Janeiro ninguém sabia o que era aquilo ninguém nunca tinha visto um enfermo com aquilo a gente tinha já notícias dos Estados Unidos da Europa repórteres reportagens artigos médicos falando sobre aquilo mas ninguém tinha visto ainda caramba da onde veio esse troço nunca existiu de repente apareceu do nada por quê? porque quando você consegue eliminar uma enfermidade o diabo vem e inventa uma nova o mundo está cada vez mais doente as pessoas estão envelhecendo precocemente não é incomum você olhar para as pessoas aliás é uma coisa meio perigosa você tentar fazer as pessoas adivinhar a sua idade adivinha quantas eu tenho cuidado a pessoa pode olhar para você 68 34 ah Jesus renova senhor porque as pessoas estão envelhecendo precocemente envelhecendo precocemente mas a vontade essa não é a vontade de Deus para quem é salvo essa não é a vontade boa perfeita agradável para quem é salvo quando você vai a 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11 o apóstolo Paulo nos diz por exemplo que Deus não nos quer condenarmos com o mundo esse texto de 1 Coríntios 11 é um texto que fala sobre a ceia é um texto cujo contexto está ligado com a ceia todo o capítulo 11 fala sobre a questão da participação dos cristãos na ceia e ele no meio desse texto ele diz para nós que Deus não nos quer condenados com o mundo quando as pessoas leem isso em 1 Coríntios elas associam essa condenação com o juízo para o inferno só que todo texto na Bíblia precisa ser interpretado à luz do seu contexto um texto fora de contexto vira um pretexto para que o texto diga aquilo que eu acho que ele deve dizer eu não posso usar o texto como um pretexto para ele dizer aquilo que eu quero que ele diga eu tenho que verificar o contexto para que o contexto me diga o que o texto quer dizer e o contexto de 1 Coríntios 11 não tem nada a ver com o juízo para o inferno outros textos bíblicos falam sobre isso 1ª e 2ª textos alonicenses apocalipse citam sobre o grande trono branco do juízo final e etc mas esse texto de 1 Coríntios não esse texto de 1 Coríntios está falando sobre ceia do Senhor e quando ele diz aqui sobre condenação esse texto está relacionado a ceia essa condenação citada em 1 Coríntios 11 não tem nada a ver com o inferno mas sim com a condenação das enfermidades quando o apóstolo Paulo diz que Deus não nos quer condenados com o mundo ele está dizendo que ele não quer que nós estejamos sofrendo a condenação que veio sobre o mundo por causa do pecado de Adão da qual nós já fomos libertos que é a condenação das enfermidades no contexto daquilo que ele está falando em 1 Coríntios 11 em algum outro texto ele poderia estar falando sobre a condenação do inferno aqui não aqui ele está falando sobre a ceia o mundo está debaixo dessa condenação mas para aqueles que creem em Jesus essa condenação já foi removida você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso eu já fui liberto de toda a condenação que veio sobre o mundo por causa do pecado condenação do inferno e também condenação das enfermidades amém gente o contexto de 1 Coríntios 11 não tem nada a ver com o juízo eterno mas com a condenação das enfermidades que começou a operar ao entrar o pecado no mundo quando o pecado entrou no mundo junto com o pecado veio a morte e junto com a morte a miséria a pobreza a escassez as doenças as enfermidades 1 Coríntios 11 então vamos dar uma lida aqui no texto 1 Coríntios 11 27 a 30 eu não vou ler o texto todo o capítulo todo 11 por uma questão de economia de tempo mas eu quero mostrar para você pelo menos alguns capítulos alguns versículos significativos aqui e o versículo 29 27 e 28 diz assim por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue e do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim como do pão e beber o cálice como as pessoas associam essa questão da condenação e o examinar-se a si mesmo como elas associam a questão da condenação ao inferno a condenação para a perda por uma possível perda da salvação então elas imaginam que esse exame aqui é um exame dos seus pecados peraí deixa eu parar para me examinar o que que eu fiz ontem antes de ontem e antes de antes d'onte ô meu pai o que que eu fiz mesmo peraí 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 eu sei que o nível intelectual da igreja da nova igreja na Barra da Tijuca é um nível altíssimo então presta atenção numa coisa quando você peca e erra pode ser que numa outra igreja as pessoas não sabia que eu pequei mas você sabe sabe ou não você precisa parar deixa eu pensar não, você não fica nesse drama nesse dilema quando você erra você sabe que errou amém peraí wait a minute quando você erra você sabe que errou amém amém peraí quando você erra você sabe que você errou amém agora sim foi daqui até lá no fundo a gente quando erra não precisa fazer análise nenhuma você não precisa fazer exame nenhum para saber que errou você de cara você já sabe de cara você já sabe aquele que come e bebe educar esse senhor indignamente indignamente não é presta atenção não é o texto não está dizendo que a pessoa é indigna mas a ação a ação de comer e beber indignamente é possível uma pessoa digna cometer um ato indigno agora eu preciso me lembrar que em Cristo eu fui feito digno eu era uma pessoa indigna em Cristo eu fui transportado das trevas para a luz aí ele continua dizendo o seguinte pois quem come e bebe sem discernir o corpo eu botei essa frase entre esses colchetes porque em algumas versões incluindo a King James que é a versão em inglês diz lá indignamente pois quem come e bebe indignamente na nossa versão em português algumas dizem quem come e bebe indignamente mas há outras versões que dizem aquele que come e bebe sem discernir o corpo então o que o apóstolo Paulo está dizendo ele está dizendo que comer e beber indignamente é comer e beber sem discernir o corpo isso é o que ele classifica como comer e beber indignamente é comer e beber sem discernir o corpo quem come e bebe sem discernir o corpo está comendo e bebendo indignamente agora pastor o que é discernir que esse discernir é quebrabo discernir o corpo não sei o que é esse negócio de discernir o corpo isso aí complicou e ele diz o seguinte quem come e bebe sem discernir o corpo ou seja indignamente come e bebe juízo para si que juízo é esse é o juízo das enfermidades não o juízo eterno do inferno mas o juízo das enfermidades eis a razão porque e aí ele explica inclusive que ele associa com enfermidades porque ele diz eis a razão e essa é a razão por participar sem discernir o corpo há muitos aí na igreja muitos entre vós que são fracos doentes e não poucos os que dormem caramba por falta de discernir o corpo ele diz que essa é a única razão que ele cita em todo o novo testamento para um crente estar andando debaixo de uma opressão de enfermidades ele diz é a falta de discernir o corpo por falta de discernir o corpo é a única razão essa é a razão pela qual há entre vocês aí ele fala de um progresso há muitos fracos enfermos e não poucos os que dormem que é uma metáfora que ele usa para falar da morte é um progresso não é fraco de fraco para doente de doente para o caixão é uma progressão que ele cita aqui nada aqui quando analisado dentro do contexto fala sobre não participar da ceia em função de algum pecado nada aqui nesse contexto fala de alguém não participar ficar proibido de participar por causa de algum pecado nada nesse contexto fala sobre isso ou por ser uma pessoa indigna lembre-se que Jesus morreu por nós quando eras ainda indignos nada no contexto aqui fala sobre não, você não pode participar porque há algum pecado aí isso é uma associação que o homem fez por mal interpretar o texto e aí começa a fazer a ceia ser distribuída com base em méritos humanos não, você pode porque já é batizado essa aqui não pode porque não é batizada aquele ali pode porque já parou de fumar essa aqui não pode porque ainda está fumando e esse aqui descobri eu vi eu tinha uma câmera lá na sua casa câmera secreta estava filmando eu vi quando você estava jogando aquele jogo de cartas está em disciplina não pode participar pastor café está em disciplina não pode participar da ceia eu vi você jogando aquele baralho eu vi não era dinheiro era caloce de feijão mas não interessa está na disciplina pronto eu botei o critério humano no meio da jogada eu esqueci o que a Bíblia diz e botei o critério que eu acho do que eu penso e eu estou tentando me tornar o advogado de Jesus quando a Bíblia diz que ele é que é o meu advogado você acha que Jesus precisa ser advogado Jesus deixa comigo que a sua causa eu defendo não pode participar da ceia sou advogado de Jesus eu que libero não libero então Jesus deixa comigo estou na causa preste atenção preste atenção como é que a coisa funciona de um modo completamente oposto se a pessoa tem algum pecado aí mesmo é que ela tem que participar mas o pecado é grave então quando você entrar ali na porta estiver distribuindo você já pega a camisa faz assim uma cestinha para o camarada botar logo um monte em vez de você pegar uma só pega logo um montão já faz assim vai botando aqui se o pecado for muito grave você vai dizer pode botar mais pode botar mais que tem pouco quatro, cinco vou botar umas vinte pastor mas não vai dar tempo porque aquele momento da ceia é muito rápido como é que eu vou comer vinte quando eu começar a pregar para cada slide você abre um vai comendo e vai tomando vai bebendo vai comendo e vai bebendo que é para já se adiantar logo presta sua atenção numa coisa você negar a ceia a um cristão porque ele por um acaso chegou ficou na paranoia na acusação na condenação de um pecado é como se você fizesse um sopão para matar a fome de gente miserável esfomeada e quando chega alguém esfomeado com a barriga encostando na coluna quando ele chega perto do sopão você diz não, você não pode comer não vai pra lá você não vai lá e chega um outro gordo ah, esse aqui você pode comer à vontade peraí você fez o sopão para matar a fome de quem tem fome e a hora que chega o esfomeado você sai não pode é uma incoerência é uma maluquice se a pessoa quem está com problema de pecado justamente essa pessoa é que tem que participar porque o sangue a primeira coisa que o sangue fala é da aliança que nós temos com Deus e a segunda é que esse sangue nos perdoa de toda a impureza que nos purifica de toda a impureza nos redime de todo o pecado 1 Coríntios 11 então por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente ou seja sem discernir o corpo será réu do corpo e do sangue do Senhor indignamente tem a ver com a atitude não com a pessoa ou seja tem a ver com a ação não com o agente ok é uma atitude que atitude indigna essa é não discernir o corpo tem sempre alguém para fazer uma pergunta né sempre gente curiosa para fazer mas pastor Paulo disse que o pessoal de Corinto estava tomando a ceia e ainda assim havia entre eles muitos fracos doentes não poucos que estavam até morrendo já estou careca de tomar essa ceia aí pastor aconteceu nada para quem ainda ruim a beça meu irmão mas ele também diz qual é a razão pelas quais em Corinto ou pela qual em Corinto o pessoal estava tomando a ceia e ainda tinha fracos doentes e gente morrendo a razão é porque o pessoal não estava discernindo o corpo não estava discernindo o corpo e essa palavra discernindo no grego é diacrino diacrino literalmente significa fazendo o juízo correto ou seja eles não estavam fazendo do pão do corpo uma avaliação correta uma avaliação bem feita e por isso eles estavam participando como quem come um pedaço de pão aliás esse é um problema do corpo de Cristo sabia? é um problema da igreja as pessoas olham para a ceia com um valor místico elas atribuem um valor místico a ceia aqui não acontece isso porque a gente aqui na Nova celebra a ceia toda semana a diferença só é que num domingo é pela manhã no próximo domingo é a noite no próximo domingo é pela manhã no próximo é a noite durante essa série a gente vai celebrando a ceia de manhã e de noite todos os cultos mas normalmente a gente alterna um domingo é a noite outro domingo pela manhã domingo é a noite outro pela manhã mas se pudesse eu celebrava a ceia com vocês todos os dias mas tem igreja que só celebra a ceia uma vez por mês por que só uma vez por mês? porque não estão discernindo o corpo não estão atribuindo o juízo correto a avaliação correta ao corpo então é só uma cerimônia é mais uma cerimônia e por incrível que pareça o povo atribui algo místico a ceia não o valor real que ela tem mas algo místico tanto é que na maioria das igrejas a ceia é comemorada quando? primeiro domingo do mês aí no primeiro domingo do mês a igreja lota aquele povo que vem naquele domingo onde é que estavam nos outros três domingos do mês? para onde eles vão? mas eles somem mas no primeiro domingo todo mundo está lá é a ceia é o domingo da ceia do Senhor aleluia e no domingo que vem? no domingo que vem eu não vim estou fora estou viajando para Araruama não vai dar mas no primeiro domingo o camarada pode estar em Kishanamubim ele pega um avião e vem para tomar ceia por quê? porque ele olha para a ceia do mesmo jeito que o homem do mundo olha para um pé de coelho bota no bolso e diz vai dar sorte ele pega uma ferradura para pendurar atrás da porta vai dar sorte você está entendendo? a pessoa traz para o mesmo nível no momento em que ela traz a ceia para esse nível não é de espantar que haja muitos nas igrejas fracos doentes e que estão morrendo fora da época fora de tempo ao invés de estar morrendo com 90 90 e poucos estão morrendo com 40 45 porque trouxeram a ceia para um outro nível altamente inferior grandemente inferior ao invés de estar avaliando a ceia e dando a ela o valor apropriado dando o juízo correto discernindo o corpo discernir o corpo não é porque esse termo também é complicado discernir o corpo mas o que significa isso? discernir o corpo sabe que eu já ouvi muita gente pregando sobre essa questão de discernir o corpo e a coisa que eu mais ouvi houve uma época que se falava todo mundo falava isso discernir o corpo é na hora que você vai participar da ceia é você olhar para a sua direita olhar para a sua esquerda e saber que a pessoa que está do seu lado pode ser antipática chata, feia mas é seu irmão em Cristo faz parte do mesmo corpo é você olhar para alguém que não é membro daquela igreja é membro de uma assembleia de Deus ou de uma igreja presbiteriana ou de uma igreja batista podem até não gostar muito da gente criticam a gente mas vão encontrar com a gente lá no céu então são nossos irmãos então eu estou discernindo o corpo não é isso o contexto do texto o contexto do texto não tem nada a ver com esse discernir o corpo místico de Jesus a igreja é invisível o contexto de 1 Coríntios 11 Paulo começa dizendo o seguinte aquilo que eu recebi do Senhor ele não diz aquilo que Pedro me falou me contou como foi naquele dia ou João me contou como foi naquela última ceia não aquilo que eu recebi por revelação do próprio Senhor eu passo para vocês que Jesus naquela última noite pegou o pão partiu o pão entregou os discípulos e disse tomem e comam isso é o meu corpo quebrado por vocês e para benefício de muitos espera então agora Jesus atribuiu esse pão comparando esse pão ao seu corpo físico não é um corpo místico então disse tomem isso aqui é o corpo que virá a igreja aonde o diabo não prevalecerá as portas do inferno não prevalecerão não não tomem e comam isso é o meu corpo dado para benefício de vocês é o meu corpo partido para benefício de vocês então e ele diz essa é a razão a falta de discernir o corpo Isaías 53 explica para nós que essa questão da cura associada com a ceia não é algo metafórico eu já vi muita gente dizendo que Isaías 53 é uma coisa metafórica é uma coisa apenas espiritual é uma coisa a nível de emoções mas olha só o que diz o texto certamente com certeza sem dúvida ele tomou sobre si as nossas enfermidades enfermidades no hebraico coli coli literalmente significa enfermidades físicas e as nossas dores tomou sobre si dores no hebraico aqui nesse texto é macob macob é a mesma palavra usada para falar sobre as dores de parto de uma mulher as irmãs que já tiveram filhos de parto normal sabem que a dor de parto não é nada espiritual ou psicológico e as irmãs que já tiveram parto normal digam amém nem são poucas é algo espiritual é só emocional pergunta para elas macob dou para valer dou física nós o reputávamos por aflito filho de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados nós fomos sarados pelas suas pisaduras nós fomos sarados nosso irmão que está ouvindo a gente hoje tem uma pessoa ouvindo em inglês sendo traduzido ali pelas suas pisaduras nós fomos sarados pelas suas feridas nós fomos sarados Mateus 8 confirma para nós que esse texto de Isaías não é uma metáfora porque era só o que diz agora Mateus chegada a tarde trouxeram trouxeram-lhe ou seja trouxeram a Jesus muitos endemoniados e ele meramente com a palavra espiriu os espíritos e curou a quantos? a todos e curou a todos os que estavam doentes para quê? para mostrar o quão legal ele era não para mostrar o quão poderoso ele era não para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías ou seja ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças literalmente literalmente eu coloquei aqui 1 Coríntios 11 esses 12 versículos 29 e 30 numa versão diferente é uma versão que eu criei versão fragaliana o que eu fiz aqui? eu peguei o texto que é escrito numa forma de linguagem negativa e coloquei agora numa linguagem positiva eu inverti o texto todo onde Paulo diz essa é a razão pela qual vocês estão debaixo de juízo por não discernir agora eu coloquei isso tudo em positivo porque é óbvio quando você lê o negativo que Paulo diz essa é a razão pela qual se eu inverter a coisa aquilo ali é o benefício que eu vou receber se eu colocar a prática ao contrário ao invés de não discernir se eu discernir então eu estou colocando agora no positivo olha só como é que fica o texto se ao comermos e bebermos da ceia do Senhor julgarmos de modo apropriado fazendo o juízo correto do corpo de Cristo que foi ferido para que por suas pisaduras nós fôssemos sarados isso será a razão para sermos fortes sadios e vivermos uma vida longa é só uma questão de lógica olhar para isso aqui para o texto original e chegar a essa conclusão é uma questão de lógica simples se eu discernir o corpo se eu participar da ceia com o juízo correto a respeito do corpo de Cristo essa é a razão pela qual eu vou ser forte, sadio e vou viver uma vida longa pastor mas tem sempre as perguntas né gente pastor simplicidade de comer um pequeno pedaço de pão só de comer um pãozinho vai provocar um milagre desse tamanho só um pedacinho de pão pois é mas foi só uma frutinha que Adão comeu e trouxe a desgraça que está acontecendo no mundo até o dia de hoje foi só isso que ele fez só comeu só comeu uma frutinha foi lá pegou o simples ato de comer uma fruta de certa árvore causou a confusão toda em que o mundo está metido até o dia de hoje aí Deus vai agora e aplica o mesmo método é só você comer o pecado entrou pelo pelo comer mas agora o tomar posse da cura dada por Jesus também pode vir através do comer Adão comeu uma árvore que Deus havia dito para não comer eu estou comendo daquilo que Jesus disse para eu comer para nós comermos agora eu preciso conhecer o texto de João capítulo 6 porque se eu não linkar João 6 com 1 Coríntios 11 é aí onde começa todo o problema é exatamente aí é quando eu não faço o link entre João 6 1 Coríntios 11 se eu não juntar esses dois textos para saber exatamente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com base no que Jesus disse é aí que eu começo a fazer o rolo olha só o que Jesus disse aqui em João capítulo 6 versículos 49 ao 58 ele diz vossos pais ele está falando com os judeus e ele diz os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram pão que caiu do céu pão que veio de um milagre mas ainda assim eles comeram mas mesmo assim morreram este aí Jesus está falando agora sobre ele é como se Jesus estivesse dizendo este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne quando Jesus diz isso aqui ele deu um nó na cabeça de todo mundo porque os caras ouviram isso e falaram peraí esse cara está falando de canibalismo que história é essa nunca ninguém ouviu isso em Israel nunca nenhum rabi pregou isso comer a minha carne que negócio é esse esse cara está maluco mas olha só se você não linkar isso aqui com 1 Coríntios 11 você vai entender e imaginar que Jesus estava falando sobre canibalismo porque ele literalmente disse você precisa comer da minha carne caramba não é dar dentadas no braço de Jesus para arrancar pedaço mas é agora entender o último dia a última ceia disputavam pois os judeus entre si dizendo como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos e essa palavra vida aqui no grego é zoe a vida do próprio Deus se vocês não comerem e beberem não terão vida em vocês mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna zoe e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou igualmente eu vivo pelo pai também quem de mim se alimenta por mim viverá este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram quem comer este pão viverá eternamente você reparou que eu coloquei aqui várias passagens em amarelo coloquei em itálico e amarelo por quê? só para chamar sua atenção de que todos esses tempos verbais aqui no versículo 54 no 56 no 57 no 58 todos os tempos verbais aqui no original grego estão num tipo de conjugação chamada presente contínuo então literalmente o que Jesus está dizendo ali é aquele que come e continua comendo aquele que bebe permanece bebendo continuamente da minha carne comendo da minha carne bebendo do meu sangue esse aí recebe zoe a manifestação de zoe não é comer uma vez por mês por isso eu digo você não pode restringir a ceia uma vez por mês você na verdade dependendo do que você precisa você deve comer a ceia do senhor todo santo dia pastor mas não tem cu todo dia então come em casa pastor mas quem é que vai ministrar a ceia lá não tem pastor aonde está escrito que para você participar da ceia tem que ser um pastor que serve não pastor no mínimo um diácono aonde está escrito isso me diz onde está escrito isso quem é que disse não pastor mas eu não tenho pão sem fermento em casa tem creme crack você sabe o que é o creme crack o creme crack nada mais é do que uma versão gentia do matzá o que é o creme crack água farinha forno sal forno só isso que é mais ou menos parecido com o que é o matzá que é o pão sem fermento não tem pão não tem creme crack o que eu faço pastor vai na padaria qualquer pão serve não precisa ser pão sem fermento qualquer pão serve tem pão tem um pãozinho francês duro requenta usa pastor mas só tem plus vita vai no plus vita panko aquele panko aquele parece o pé do meu neto Vicente parece um pãozinho panko aquele pézinho gordo pastor mas e o suco de uva se você quiser usa vinho usa vinho ah não vinho não pastor porque tem criança na casa bota suco de uva mas tem pouquinho bota água bota um jeito um refresco de uva uma festa alguma coisa você não pode você precisa olha só como é que a coisa funciona há pessoas que comem a ceia ouvem falar disso aqui ah mas eu já comi a ceia na semana passada na outra semana e não aconteceu nada a enfermidade continua aqui pois é mas se você fosse ao médico e ele te passasse um antibiótico doutor vem aqui porque eu estou com um petigo não 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 é um furunco é furuncolô não estou com furunco que geralmente não é no braço é em outro lugar mas enfim esse é um furunco doutor o que eu faço ok então você vai tomar esse antibiótico três vezes por dia durante uma semana você vai na farmácia compra um antibiótico você não toma o primeiro comprimido e depois de algumas horas olha e fala é o furunco continua aqui não adiantou nada essa porcaria desse remédio não você continua tomando por dois três no terceiro dia o furunco continua lá mas você continua tomando a céu até o sétimo dia e se por um acaso o antibiótico não fizer efeito você volta no médico ele troca o antibiótico você começa tudo de novo mas você não pega e joga fora dizendo ah não não fez remédio não fez efeito você tomou a ceia hoje não ficou bom toma amanhã toma depois de amanhã toma três vezes por dia junta a sua família em casa pelo menos uma vez por semana pelo menos uma vez por semana para jantar com a família em torno da mesa sabe a gente vive numa época apressada onde todo mundo corre e a gente almoça na rua a gente come em marmita a gente come apressado a gente come no shopping senta numa mesa com uma pessoa que você nunca viu na vida mas é um lugar que vagou você senta ali mete a cara para o prato nem olha para a cara da pessoa mete a cara no prato tem que comer rápido em 15 minutos para voltar para o trabalho em casa a gente repete esse padrão a gente come na frente da televisão com uma bandeja com um prato em cima de uma almofada eu sei disso porque acontece na minha casa e a gente vai na pressa come e tal cada um prestando atenção no programa na nossa casa a gente estabeleceu pelo menos uma vez por semana toda quinta-feira a gente senta a família toda eu, esposa, os filhos genro, nora neto todo mundo na mesa a gente compartilha em uma refeição e na Páscoa a Marcela lembrou poxa, antes da gente comer, antes da gente jantar vamos fazer a ceia do Senhor aqui distribuímos pão para todo mundo botamos lá suco de uva participamos todos a gente chorou de mãos dadas oramos juntos uns pelos outros foi uma benção foi uma benção mas a gente vive numa pressa danada hoje não é a Bíblia que diz isso hoje os psicólogos os sociólogos estão dizendo que esse é um hábito que as pessoas perderam e elas têm que resgatar que é pelo menos uma vez na semana sentar com a família para almoçar ou jantar todo mundo junto na mesa que seja no domingo que seja no sábado num dia de semana não importa nós pelo menos uma vez por semana todo mundo junto para sentar não é para discutir relação não é para levantar a poeira do passado é para participar de uma refeição em benção amém gente? amém e você aproveita uma oportunidade você querido você já imaginou que coisa legal oito horas nove horas da noite você chega na sua casa está todo mundo na sala assistindo televisão gente cinco minutos dez minutinhos vamos desligar a televisão a gente vai participar da ceia do senhor aqui agora você distribui pão e tem um lado de cara emburrado não quer participar vai comer vai beber a queimada sorriu acabou vai comer fica quieto engole esse choro engole esse choro segura o pão aí segura o cálice vamos nessa distribui para todo mundo e você faz a família se tornar participante da mesa do senhor não é a tua mesa não é a mesa do fragalho é a mesa do senhor na tua casa o corpo de Cristo tem sido roubado disso por causa da religiosidade não, não pode tem que ter um pastor para ministrar e aí o diabo tira vantagem disso e você fica você perde aquilo que não foi instituído por Jesus como um ritual religioso mas como uma bênção para trazer sobre nós cura para trazer sobre nós restauração para trazer para nós a memória de que nós temos uma aliança indissolúvel com o criador do universo para lembrar pelo sangue que nós temos perdão pleno de todos os pecados caramba assim como o pai ele me enviou e eu tenho comunhão com o pai se você não comer da minha carne quem de mim se alimenta vai disputar vai desfrutar de vida amém gente vamos ficar de pé nós vamos participar da ceia amém 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 amém